É bom isso porque a gente não sabe o que perguntou e por isso vai respondendo de uma forma geral, né? Então, não é uma pergunta, apenas um agradecimento para que eu fico, uma palestra super necessária, realmente. Foi o Raj Najib e o Jair Mohamed, uma palestra que a gente aprendeu bastante, coisas novas, né? Nós precisamos de novidades, não repetir sempre as mesmas coisas, né? A gente agradece também, da maneira que veio esse elogio também, alguém pode escrever também depois para nós. A palestra foi nele, foi burro, foi isso. Está sem nome, né? Seja tipo bom, depois deixa-se a jantar. Uma pergunta aqui, como devemos lidar com a ansiedade e com o futuro dos nossos filhos? Devemos nos matar, preocupação por isso? Bom, devemos trabalhar, na realidade. O certo é fazer o trabalho, como nós tínhamos falado. É se esforçar, fazer tudo o que você consegue fazer, se ajudar o marido e a mulher, sempre pegar em novas informações, sempre trabalhar em cima dos filhos, procurar uma educação boa dentro de casa, procurar uma escola onde eu vou colocar ele, com certeza se tiver uma escola islâmica por perto, você deve colocar, não é aconselhado. É um dever. Se não tiver, faça de tudo, faça uma reunião entre os pais, as mães, se preocupe com isso, para que vocês tenham uma escola. Procurem sempre as melhores amizades para eles, tanto menino como menina, desde pequenos. Então, a gente procura. Aquele que às vezes tem, o muçulmano, mas, halalá, é desviado. Fica para lá e para cá, então não convém a gente colocar os nossos filhos com fulano, com ciclano, não. Você procura as pessoas que têm religiosidade, as pessoas que têm os pais deles, se preocupando com eles, da maneira que você se preocupa com seus filhos. Essas amizades que você tem que procurar para os seus filhos. Fazer de tudo, fazer um ambiente, tipo esses acampamentos. Fazer de tudo para participar, porque aqui vocês participam com aulas, os filhos de vocês também ficam juntos, eles aprendem alguma coisa, as orações. É um ambiente islâmico. E a súplica que nós falamos, você suplica. A nossa prática, ele disse, Tenha paciência com isso. Muitas pessoas, às vezes, você olha para ele e tem a preocupação com os filhos, na questão da vestimenta, na questão da comida, o que eu vou comprar para ele, qual carro, qual celular, qual tal, isso e aquilo, bem a mais do que a preocupação com a religião. Se a gente vê, se nós nos preocuparmos com os nossos filhos, com a religiosidade, o ensinamento da religião, da maneira que nós nos preocupamos com ele, o que ele vai comer, beber, vestir, eu tenho certeza que ele vai sair da retidão, daquilo que você precisa. Então trabalhe, faça o equilíbrio. A gente não está falando, não dê nada para ele. Dê tudo, mas da maneira que você, se você der uma coisa que mudana, em troca também do outro lado, vê que você dá para ele o ensinamento de religiosidade. E a melhor coisa que você tem também, é ser exemplo na frente dele. Não fala para ele, reza e você não está rezando. Reza no determinado horário que você está trazendo a oração. Olha, não pode assistir tal coisa e tal, e você está lá assistindo. Não pode fumar, sei lá, com o arquílico, ou seja, na frente dele. Os pais, eles são o maior exemplo na frente dos filhos. E esse exemplo deve ser o exemplo sério. O exemplo sério. Então tudo que você, se você liga em casa, tal, ou que você, seu marido, não grite, não fale na frente deles. E tudo isso afeta na criança. Então saiba como lidar, ou como se lidar com os filhos em relação à questão da educação. Tudo isso, inshallah, ele se vai construindo pouco a pouco, mas doar, inshallah, ele se torna uma pessoa virtuosa, bem-vindada, seja ali. E não precisamos nos preocupar até o ponto de nos matarmos. Está ali? Basta você fazer o seu trabalho, e ao nome do meu pai, e aos filhos que se tornem. Se você, Jesus, eu vou fazer o meu pai, eu vou fazer o meu pai. Basta você, eu vou fazer isso. Ok. As a hairdresser, eu vou fazer o meu pai, eu vou fazer o meu pai, ao meu pai, e se eu vou fazer o meu pai, em uma coisa que eu falo sobre ela, que ela disse que ela não vai rescatar o seu pai zdogo. A minha mãe e não se torna a põe. Mas eu não falo sobre ele. Eu falo sobre ele. No, eu falo sobre ele. e a maioria das vezes e eu acho que muito me afloreço sobre isso e não acredito para ele não acredito não acredito para ele ou para a mulher é uma coisa é uma coisa é uma coisa é uma obrigação a irmã que está falando sobre o marido que ele não reza e ela fica preocupada com isso e ele não gosta que ela se fala para ele vai rezar o que ela faz com isso? ela deve falar deve incentivá-lo só que é claro as vezes se vocês tiverem filhos você chega e fala a responsabilidade dos nossos filhos está sobre mim e você nós devemos ser responsáveis da educação dos nossos filhos eles devem me ver e ver você rezando eles rezarem dessa maneira você não está indo diretamente falando com ele você está falando indiretamente por causa dos filhos então você pode usar os filhos em relação a isso e você pode dizer tipo mas 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 tudo você tem você tem uma forma de outra você vai colocando as palavras porque também você chega se for uma pessoa dura ou uma pessoa ou você chega e fala mas o que é mais? o que é mais? o que é? Tenha paciência. E estabelecer mais paciência ainda. E se vai disso com as palavras que sejam adequadas para serem colocadas com muita paciência. Por isso, nós não temos que fazer a nossa vida de um nascimento. O nascimento no dia e o dia de dia. Todos os dias. Todos os dias. Eu vou te dar um exemplo. Seu nome de Yaqub. A preocupação dele com os filhos dele. Ela era permanente. Entre os filhos deles tinha até profeta. Tem mais do que uma posição de um profeta alemão. Entre os seres humanos não existe. A profecia é o lugar mais alto. Mesmo assim, Seu Yaqub, ele tinha preocupação com seus filhos. Ele ajudou os filhos dele. Entre eles, Yusuf, que era profeta. Ele se preocupando com a adoração deles após a morte dele. Isso significa que no último momento da vida dele. Enquanto ele estava morrendo, naquele momento. Ele chamou os filhos e mesmo assim ele deu o quê? O conselho, ele queria saber aonde e que linha eles estão seguindo. Mãe ta'budou-na-min-ba'di. Alu ná'kudu ilaha ca wa ilaha al-barika, Ibrahima wa ismaila wa ishafa ilaha nu-wahida, wa nahilu lakum muslimun. Confirmaram que aquilo que o profeta Yaqub, alayhis-salam, aconselhava a eles, ensinava a eles, estava firme. E ele não parava. E dali que Allah suba'ala é quando ele fala sobre os profetas. Os profetas, eles faziam isso com quem? Com as suas famílias. Então, nós temos que ter o conhecimento, temos que ser exemplo, temos que ser pessoas que colocam as palavras da melhor forma para aconselhar e não deixar de maneira alguma nem o marido, nem a esposa, nem o filho, nem a filha, sem avisarem eles a oração. A oração. Salah, zakah, zikr, do Qur'an. Tata o Qur'an, u'lalá. Salah, tata o fajr, tata o u'lalá. Tem pessoas que falam, mas a gente sempre falou, fala, s'idl, al-qad, al-lá, bata ta'ab. Não canse. Porque se eles estiverem na lei, e de repente pegam uma fogueira ali, você dá um grito e fala para ele, saia dali, saia dali que o fogo vai chegar. Se ele não sair, o que você faz? Fala, deixa ele? Não? Tem pais que vão deixar, vão falar, já falei para ele, já avisei, né? Se você avisar duas, três, quatro vezes, e ele não sair, o que você faz? Você vai tirar ele? Então, tira ele também para rezar. Fala, ye? Faça, da maneira que você se preocupou para salvá-lo do fogo desse mundo, né? Se preocupe para salvá-lo do fogo do inferno. Que lá é mais quente do que aqui. Lá é mais preocupante do que aqui. Nem mais. Não tem comparação. E por isso que nós deveremos entender essas questões. Depois, se você fazer a sua parte, o que você faz no final? Não tem comparação. Tua. Está aí? Você fala. Da maneira que você falou, Allahumma, inni ajastu al-nisslahi, o velhadi, fa-as-te-huni. Pule, Allahumma, inni ajastu al-nisslahi, zauji, fa-as-te-huni. Eu não consigo, não consigo, consertar o meu filho. Para ele ser uma pessoa, esteja na retidão. Oh, Allah, conserte ele. Faça com que ele seja uma pessoa devota. A mesma coisa, faça isso com seu marido também. Faça uma súplica para ele. In-se-á-Allah, isso está funcionando. Farakul-Lawufu. Comenta. Muito. Boa, in-se-á-Allah, com os salabrassili, subri, na idade. Falei, e-a-falei, e aí, em- cheeki, em-cheque, em-cheque, em-meajta. Farakul-Lawufu. Falei, b-falei. Bismillah, al-lahoma salve, 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 sREM, salve, O título da nossa palavra está traduzido como O efeito da adoração no bem-estar da família A adoração é tudo aquilo com o qual a gente se dirige a Allah em um mediência a Ele Seja isso as salé, as sadafas, as jafé, as salvo, as adorações em geral Então, essa adoração tem um efeito na nossa vida Essa adoração tem que ter um efeito positivo em nossa vida E a gente, inshallah, vamos conversar sobre isso e vou pedir a ajuda de vocês Para vocês procurarem efeitos positivos da adoração na nossa vida Que efeito tem que ter? Eu vou começar assim com algum exemplo Para a gente depois debater sobre isso Inshallah, Ta'ala, vocês participarem com a gente Para que não seja uma palavra assim só minha Mas, Inshallah, Ta'ala, tenha participação de todos nós O efeito também significa influência, né? Tipo, a adoração influencia na tua vida E aí, o segundo ponto Depois dessa adoração, influenciar vem na tua vida Dentro da família Com o esposo, com a esposa, com os filhos, na educação dos filhos Está influenciando ou não? Se não está influenciando, então não tem efeito Não está tendo um efeito positivo Em outras palavras, pode-se dizer que não está funcionando Tem uma frase que é dita por um dos sábios muçulmanos Ele diz assim Ele citou cinco pontos Cinco pontos que são fruto São, boa palavra que a gente usou Efeitos da obediência a Deus, Altíssimo Seja Diz-se A obediência a Deus, ela tem como resultado Que a face da pessoa é iluminada E tem uma luz no coração da pessoa Então, isso já é uma parte sentimental Então, a gente tem que procurar ver Temos efeitos que são efeitos íntimos Temos efeitos até mesmo na economia Aí, o terceiro ponto, ele disse o quê? O assa'atun fitresi Até mesmo o sustento da pessoa se expande Ou seja, é abençoado Pode ser que não seja tão numeroso o sustento Ou os números que essa pessoa possui Mas ele sente a bênção E sente a expansão desse seu sustento Então, disse o quê? A face é iluminada Tem luz no coração Então, a adoração A obediência a Deus Resulta em dois pontos Um A face se torna iluminada Dois A pessoa tem luz dentro do seu coração Três Tem expansão em seu sustento Tem expansão em seu sustento Quatro A pessoa sente vigor Mais vigor, mais força No teu corpo Na tua saúde Então, isso tem que refletir na saúde da pessoa também E algo que é social também O quinto ponto citado, disse Essa pessoa acaba por ter As pessoas acabam por gostar dessa pessoa Então, Allah subhanahu wa ta'ala Lança nos corações das pessoas O amor por essa pessoa Essa pessoa se torna aceitada Se torna amada frente aos outros Isso é uma frase Que é citada E é importante E assim Reflete pra nós Ensina pra nós Que temos que procurar Efeito Influência naquilo que Influência na adoração A Allah subhanahu wa ta'ala Isso pode ser algo íntimo Algo que você sente Você sente, por exemplo A tranquilidade do coração A felicidade do coração Não é exatamente como Algumas pessoas chegam Acabam até se influenciando com isso Ou algumas pessoas falam Falam, olha O que é certo É aquilo que te faz sentir bem Aí a pessoa entende Que mesmo que seja uma religião Que não é correta Uma crença que não é correta Uma adoração que não é estabelecida Por Allah subhanahu wa ta'ala Te fez bem Aquilo lá é bom Não é assim Não é isso que a gente está falando Às vezes a pessoa pode chegar A esse sentimento A consciência está limpa O coração está feliz A pessoa está tranquila Aí diz Ah, então eu estou certo Não Às vezes esses sinais A pessoa tem um efeito Mas ganhou esse efeito Por um caminho errado Tá Essa frase aí A gente certo dia recebeu A pessoa então falou Que fulano Teve um debate com fulano Outra religião Com outra religião Um cristão Outro budista E etc Disse para o cidadão Olha, qual que é a religião certa? É a sua? Ele falou Não, não é a minha A religião certa É aquela que faz a pessoa melhor Ah, então não é a sua Não Se a minha religião faz a pessoa melhor Ela é a certa Se outra religião faz a pessoa melhor Aquela religião é a certa Então a pessoa ao falar isso Ela está dizendo que é tudo igual Se você é politeísta Se você é idólatra Se o cidadão adora a vaca O rato O tal O cachorro Todo mundo está certo Então não é isso que a gente está falando Tem que ser exato naquilo que a gente fala A gente diz Primeira coisa O monoteísmo é a religião de Allah A gente Testemunhamos Que não existe divindade além de Allah E que Muhammad é seu mensageiro Depois de fazer esse testemunho Você constrói sobre essa grande base Esse grande alicerce A adoração a Allah Tudo aquilo que é considerado adoração Você se dirige com isso A Deus Altíssimo seja Aí agora O terceiro ponto A pessoa deve ter efeito Dessa adoração em sua vida Efeito Seu mesmo No seu íntimo No seu relacionamento Com as pessoas Até mesmo Como a gente disse No 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 Fator econômico Tudo Tá Mas isso não significa Que se algo disso Não acontece Ou acontece Mas muito pouco Ah eu estou em erro Não Tá Dar o exemplo aqui Do que o Nabi Alayhi Salam Citou sobre A influência da adoração Na vida da pessoa O Nabi Alayhi Salam Citou sobre Um episódio Do dia do juízo Então o Nabi Salam disse Olha no dia do juízo A pessoa Uma pessoa vai chegar E terá Seu arquivo Muitas adorações Assalá O Lassal Ele jejuou Ele Assim Adorou a Deus Altíssimo seja Isso está no arquivo dele Só que em contrapartida Vai chegar também Com muitos pontos negativos Principalmente aqueles que Ele deve pagar Para as outras pessoas Aquilo que envolve Direitos aos outros Aí Nabi Salam Declarou assim E ele chegará também Junto com essas adorações Com as quais ele se dirigiu A Deus Altíssimo seja Ele vai chegar Tendo Insultado esse Insultou a tal pessoa Bateu em tal pessoa Roubou o dinheiro De tal pessoa Derramou o sangue De outras pessoas Então todos esses O que eles vão fazer agora? Eles vão tomar Suas boas ações Hassanã Eles vão querer A moeda O que que é? Quanto positivo Hassanã Quanto negativo Seia Ele tem muitos Hassanã Então esses Que tem direito Sobre ele Sobre essa pessoa Vão querer O direito deles Até que esse Até que esse pega O outro O terceiro Todos subtraem Daquilo que ele tem Até que ele zero Não tem mais nada Para pagar Ou seja Não tem mais nada Com o qual ele pode pagar O que que acontece? Aí essas pessoas Para quem ele deve Agora eles vão pegar Os seus pontos negativos E passar para ele E ele é lançado Ao inferno Ou seja Aqui é um exemplo De uma pessoa Que olha Adorou a Deus Na pessoa Salã disse para você Ele chega no dia do juízo Com doação Com jejum Só que isso Não influenciou Positivamente Ao mesmo tempo Ele foi uma pessoa De má conduta Com os outros Então a adoração dele Não refletiu Positivamente Na vida dele Mesma coisa O nosso assunto hoje A adoração também Refletir bem Positivamente No bem estar Da família A nossa adoração Acaba por ter Essa reflexão Ou não? Está influenciando O bem Positivamente Está construindo A família Está trazendo O bem estar Para a família Essa que é a pergunta Assim deveria ser Assim Deveria ser Mas quando é Uma adoração Só mecânica Não tem Sentimento Não tem Não é feita De maneira correta Acaba por Não Refletir Com Essa influência Algo que diz Respeito A casa Exatamente Antes de falar Sobre a casa O que vocês acham? O que a gente tem De reflexão Positiva Da adoração Na minha vida? Eu citei Por exemplo A Gênesis Suluk Que é A boa conduta Vai refletir Na boa conduta Já ouviram Alguém falar Por exemplo Mas só que Ele rouba Alguém já falou Isso na frente De vocês? Olha Fulano Se a oração Dele Tivesse Influenciando Na vida Dele Ele ia Abandonar Tal coisa Claro Ele está Errado Mas também A pessoa Não deve Desmotivar Essa pessoa Desestimular O Nebis Recebeu Essa reclamação Esse tipo De reclamação Foi citado Na frente Do profeta Fulano Que reza E tal Só que Ele rouba Aí o que ele disse? Ele disse Deixa ele Um dia A sua oração Irá influenciar Na sua vida Por exemplo No Coran A gente lê Quando bem cumprida Ela proíbe Inibe a pessoa Da obscenidade Dos pecados Então Vai ter alguém Que não está Tendo esse efeito Então a gente está Falando Citou o que? O aspecto Da conduta Que outro aspecto Também que a gente Pode ter Como influência Positiva Da adoração Na nossa vida A gente falou Do Do índio Vamos Que título Vocês dão Para isso Para mim Tranquilidade A tranquilidade Outras palavras Assim Que geralmente A gente pode Colocar em português A adoração Tem que trazer Tranquilidade Para a pessoa Conformidade 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 A pessoa estar conformada Ou seja Ela estar satisfeita Aceitar o bem E o mal Aceitar o bem E o mal E no aumentar Na crença dela Adicionar A crença dela E ela Sempre estar Satisfeita Ótimo Então são Coisas que Se constroem A partir da adoração A Allah Quando a pessoa Realmente Ela adora a Deus Altíssimo Seja de forma Correta Ela Tem um sentimento Correto Uma crença Correta Que resulta Na tranquilidade No coração Resulta também Na satisfação Com aquilo Que Allah Deu para a pessoa Pode ser isso Coisa boa Ou coisa ruim Que acaba Atravessando A nossa vida O que mais Vocês podem assim Faz A liberda A adoração Nos ensina A ter sabedoria Faz com que a pessoa Tenha assim Equilíbrio Para tomar decisões Tem muitos Muitos empecilhos Obstáculos Na nossa vida A gente precisa Realmente tomar decisão E se a pessoa Ela adora Em sua vida Com certeza Isso vai ajudá-la A tomar as decisões Certas E ter sabedoria Sim O que mais? Por exemplo Isso que Rajamin falou Quando uma pessoa Recebeu A notícia Da morte De seu filho Primeira coisa Que essa pessoa Fez Exar duas Raká E se dirigir A Deus Em agradecimento Para que? Para que Allah Desse A paciência O conformismo A sabedoria Para essa pessoa Para que ela Atravessasse Esse momento Difícil da vida E aí Isso é citado Naquilo que a gente Lê no Quran Ela citou Sobre a oração Busquem auxílio Na oração Né? Por quê? Porque Deus Altíssimo Seja Está com aqueles Que são pacientes O que mais Que a gente Pode citar Antes da gente Entrar no assunto Da família Traz uma paz Né? A adoração Tem que trazer paz Ótimo Paciência Paciência Então Ensina a pessoa A ter Alguns sentimentos Que são Ligados Ao coração Então a gente Percebe aqui Que não é só Quando a gente Fala adoração Olha Paz Paciência Sabedoria Até O conceito De adoração Que é o mais Abrangente E o que mais Um dos que mais São usados Um dos conceitos Mais usados A gente diz Sobre O que? Ismum Jami Likul Limei Hibur Loh E Allah Não são só As adorações Que mais a gente Conhece Que é As Salé Que se faz Diariamente As Zaqueque Que se dá Anualmente Ou As Siyam Que é no Ramadão Hajrum Rá Zikr Rá Tudo Não Não é só isso É tudo aquilo Que a gente Faz em vida E agrada a Deus Até mesmo As coisas Que são Não são Exatamente Uma adoração Uma obediência A Deus São coisas Permitidas Se a pessoa Associa A isso Que é permitido A intenção Isso se torna Uma adoração Então por isso É dito A adoração É o nome Que se dá A tudo aquilo Que agrada A Allah Seja uma pronúncia Seja algo Que a gente fala Seja uma ação Algo que a gente Realiza Com os nossos Membros Com os nossos Órgãos Depois tem Um outro Ponto Também Importante Pode isso Ser Pode ser Algo que É uma ação Aparente Por exemplo Você vê Fulano Ele está rezando Está junto Com você Rezando Você está rezando Isso é Aparente E tem ações Que são Latentes Ou seja São íntimas São ações Do coração Isso que a gente Está a citar Sobre a ter A resignação A paciência Ter o conformismo A sabedoria A pessoa Ter em seu coração A confiança Em Allah Isso tudo É algo Que não é aparente Então até mesmo Isso é a adoração A Allah Pode ser então Que você veja Uma pessoa Aparentemente Adorando a Deus Mas por que O seu Por Pelo fato De o seu coração Não estar presente Acompanhando A ação Aparente A ação Aparente Não tem influência Não tem efeito Por que? Porque o coração Não esteve presente Por isso Quando Allah A gente citou Quem é que vai ser Bem-aventurado Ter sucesso Pleno Aí citou Que são os crentes Quais as qualidades Dos crentes? Citou uma delas São bem-aventurados São bem-aventurados São bem-sucedidos Os crentes Quem são? Primeira qualidade Aqueles que em suas orações São devoltos Ou seja São concentrados Então O chujua É no coração O chujua É algo que está no coração Não está na aparência Da pessoa Então Isto são fatores Da influência Da adoração Na nossa vida Agora vamos Se transferir Para a nossa casa A nossa família Tem uma frase Que é citada Por Abu Hurair Que ele cita Algo do que Algo da influência Da adoração Dentro da nossa casa Ele citou Quatro efeitos Que devem existir Dentro de uma casa E nessa casa Depois ele cita O que que acontece Dentro dessa casa Para existir Essas quatro coisas Primeira coisa Inna Al-bayta La-yat-tassi'u Ala-ahmi Yat-tassi'a O que que significa Yat-tassi'a Al-argo Cresce Se expande As vezes a gente pode morar Numa casa pequena Simples Mas a gente sente Que tem Pensam nessa casa E essa casa Para nós É realmente O que é Uma casa Ela bem expandida Então aqui Até assim Não é que a casa Aumenta em metragem E as vezes a pessoa A pessoa mora Numa casa enorme Uma mansão Um casarão Tem espaço Tem espaço físico Mas só que ele sente Falta Falta de espaço Ele acaba por Ele acaba por Se sentir Solitário Sufocado Então Abu Huraira Falta Inna Al-bayta La-yat-tassi'u Ala-ahmi Primeira coisa A casa Se expande Para A família Dois E nessa casa Tahturuhu Al-malerika Os anjos Eles Estão presentes Os anjos Habitam ali Número três Tahturuhu Al-shayatim Os demônios Eles Abandonam Essa casa Eles não vivem Não estão Dentro dessa casa Hoje tem muita gente Qualquer probleminha Que dá Fala Olha Deve ter algum demônio aqui Quer procurar Olha Que eu estou construído Alguém Fez olho gordo Olho Olho o que? Olho gordo E tem outro Olho Olho grande É G também Gordo e grande Ou Alguém Fez alguma feitiçaria Qualquer coisa Que acontece Já vai para isso Então A casa é expandida Você se sente Bem Dois Al-malerika Estão presentes Habitam esse lugar Os demônios Eles saem Nessa casa O bem dessa casa As benfeitorias Dessa casa São muitas São demasia Aí depois O que? Anil Al-fihil Al-Qur'an Que casa é essa? A casa Na qual é Lido Al-Qur'an Que é recitado Al-Qur'an Al-Qur'an Então a tradução Assim direta A casa Onde é Recitado Al-Qur'an Ela se expande Para quem Nela mora Os anjos Habitam nessa casa Os demônios Abandonam Essa casa E as benfeitorias Aumentam Dentro dessa casa A tarde Onde é Est造 Temple Targa Neste Targa Qura-an Ou Luxú Arentala Mas com certeza Al-Qur'an 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 Laha Al-Qur'an 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 Deste Aretira Al-Qur'an Affiliate Quando agente Diz All-Qur'an Desde la primeira Ul-Qur'an Ainctada Tunda aquilo que é relacionado ao Corão. Imagina, por exemplo, uma pessoa coloca o Corão só para ouvir, mas nunca procura saber o que significa, nunca procura praticar e aplicar aquilo que realmente faz parte do Corão. Então, com certeza, isso está relacionado a tudo. Al-amal do Corão, terá do Corão, estinaio do Corão, hatta al-taxafi do Corão, tadabdurul Corão, tudo. Então, quando a gente fala em outro, que seja recitado e praticado o Corão, bem colocado, ótimo. Então, depois ele citou no fim da frase, o contrário. A casa onde não é recitado o Corão, não existe o Corão, o que acontece nessa casa? O contrário. Essa casa se torna apertada para a pessoa que mora nessa casa. Al-Malérica, o que ele disse no início? Tachdubuhul Malérica. Agora, Tachdubuhul Malérica. Os anjos abandonam. O khayad khalil fihev al-bend. Então, a benfeitoria, os bens, eles são poucos nessa casa. Aí, depois, isso vai refletir no quê? Na relação entre o esposo e a esposa. Na educação dos filhos. Então, a gente, a nossa preocupação é essa. A gente vê através das perguntas, através daquilo que a gente discute, debate, a gente está preocupado com os filhos, a mulher com o marido, o marido com a esposa. E, às vezes, a gente tem como, a gente tem algumas ações que a gente deve procurar fazer para que a Al-Sipha, entre ela, lance a benção, a baraka nessa casa para que realmente haja um efeito positivo na nossa vida. Então, temos que procurar o efeito positivo da adoração dentro da casa. Para ter o bem-estar dentro da nossa casa. Uma coisa simples, por exemplo, que o Nabi S.A.M. citou. Ele citou para Anas, R.A.M., deu um conselho para ele. Algo simples. Por exemplo, Salam. Alguém pode interpretar que Salam é você chegar e dizer Assalamu alaikum wa rahmatullah. Você ter o cumprimento de Assalamu. Assalamu alaikum quando entra em casa. Outra pessoa pode interpretar que aqui ele está falando tu salim ala ahlik e não você trazer a paz para dentro da tua casa. Creio que a primeira interpretação que é a literal é a que abrange mais do que foi dito. Mas a segunda também pode ser aceita. Enfim, uma coisa simples. A pessoa ter o costume de Yanshu salam de difundir o cumprimento de Assalamu alaikum wa rahmatullah dentro da sua casa. Nabi alayhi salam disse o que? Yakum barakatam alayka wa ala ahli. Isso vai trazer bênção para você e para a tua família. Entre outros outros costumes minas sunam que a gente pode ter seja na alimentação por exemplo a pessoa por exemplo ter sempre o nome de Deus sendo citado quando se alimenta se alimentar junto com a família Bismillah Alhamdulillah e assim por diante. Coisas que você olha e observa assim você acha que é simples mas o Allah vai trazer um efeito positivo inigualável. Você não vai ter algo do gênero com outras coisas. A gente pode dizer sobre o bem-estar da família com a adoração que em primeiro lugar precisa ter Soleh e Abawain vamos assim citar o que? Vamos falar sobre a casa para a gente finalizar. Deixa eu falar no passo de cerca de cinco minutos. Dentro da casa tem que haver duas pessoas esposo e esposa que tenham virtude que tenham Soleh que procurem ser íntegros ou seja e a integridade se busca através do que? Quando você cumpre a adoração a Deus Altíssimo seja. Às vezes pode ser que isso existe na mulher mas o homem não colabora. Pode ser que exista no homem e a mulher não colabora. Os dois devem cooperar nisso. E dentro da casa dentro da família mais ainda a mulher mais ainda a mulher que é os dois são dois alicerces importantes dentro da casa mas mais ainda a mulher por causa da sua presença da educação dos filhos e etc. Um outro fator importante que a pessoa ela tenha sempre a Soleh que a Soleh seja cumprida dentro da casa. A gente sabe que no caso do homem se existe a mesquita no bairro na cidade onde o cidadão mora ele deve rezar na mesquita certo? Mas vocês sabiam que Nabi alim aconselhou o homem que reza na mesquita mas só que aconselhou o homem mesmo rezando as cinco orações na mesquita aconselhou que ele tenha algumas de suas orações reservadas para a sua casa para quê? Para que a casa ela tenha realmente a oração junto com o homem junto com a sua família por exemplo no hadith o Nabi alim alim salatu alim fala sallu ayyuh anas fi buyutiko sallu ayyuh anas fi buyutiko fa inna afdala salati salatu marri fi beitihi illa al maktuba olha o Nabi sallu disse assim rezem em vossas casas porque a melhor oração é a oração que o indivíduo faz em sua casa illa al maktuba o que é al maktuba? al fajr al zohr al asr al mahr al grishé deixar as sunnah para casa para quê? para a sua esposa ver você rezando para que você reze junto com ela seus filhos veem você rezando então ele disse para você olha melhor oração que tem a oração em casa mas como é que a gente fala isso e depois chega e fala olha é uma obrigação ter a oração na mesquita em grupo e a oração em grupo na mesquita é 27 vezes mais valiosa tal tal aí disse o que? illa al maktuba não ser essa oração obrigatória aí no outro hadith também ele disse illa taj'al buyuta kum makab não façam com que as suas as vossas casas sejam como cemitério como túmulos ou seja onde não tem movimentação nenhuma onde a pessoa não reza como foi dito e citado em outra versão então a gente disse salakh al abawain número 1 pai e mãe devem o homem esposa esposo e esposa devem ser o que? íntegros e procurarem adoração a Allah em todos os assuntos número 2 número 2 é o beit 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 um ponto importante também é o beit que raiva do qur'an como a gente disse que abu o beit ou r.a. o beit que raiva do qur'an diz o beit é o beit e 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 o beit então ter dhikr ter dhikr qur'an também é coincido sobre dhikr o nab s.a. é o beit sobre a pessoa مثal o que não não o que não o que o que é o que a pessoa que tem dhikr de que lembra de Allah O exemplo daquele que lembra de Deus. Aquele que não lembra de Deus é o exemplo do morto e do vivo. Tem também sobre a casa. O Nabi S.A.W. citou sobre a casa. A casa também é viva, vive ou a casa é morta. Aí ele disse, o exemplo da casa onde é lembrado o nome de Deus. Onde é mencionado sempre o nome de Deus. O exemplo dessa casa. E o exemplo da casa onde não é mencionado o nome de Deus. É o exemplo de uma casa que tem vida e uma casa que é morta. Um último assunto que a gente pode citar que seria Ata'aum. Ata'aum. Às vezes, como a gente disse, pode ser que um tenha mais adoração que o outro. Mas deve haver a cooperação entre os dois. O conselho de um a outro. Já ouviram falar sobre o hadith do profeta Aleyhi S.A.W. Onde ele aconselha o homem e aconselha a mulher. Quando acordam de noite, um acorda o outro. Aí, ele disse, Se ela não acordar, joga um balde de água nela. Não é para jogar o balde. Nadaha. Você joga só um pouquinho assim. Pulveriza, né? O cara chega com um balde cheio de água e joga nela. A água gelada ainda por cima. Eu quero cooperar com ela. E a mesma coisa a mulher. O Nabi S.A.W. Ou seja, ele quer dizer que, olha, um coopera com o outro. Que haja um bom conselho. Então, enfim. Finalizando. A gente quer que exista um efeito positivo da adoração na nossa vida. Esse efeito positivo da adoração na nossa vida vai trazer bem-estar para a nossa família. Vai trazer bem-estar para a casa. Nessa casa vai habitar a benção. Tudo aquilo que traz efeito positivo. Shal-la-te-ar. Isso vai influenciar na integridade da mulher. Na integridade do homem. E aí, no que diz respeito à criação, à educação dos filhos. Isso também vai ajudar, inshallah. Então, é importante a gente buscar isso. A pessoa não está tendo esse efeito. Tem que pesquisar. Por que não está tendo esse efeito? Pode ser que tenha um efeito colateral. Por exemplo, eu rezo. Mas tem algo que eu faço, além disso, que acaba por neutralizar o efeito da minha adoração. Como foi dito por um dos sábios, ele disse, eu encontro o efeito negativo do meu pecado dentro da minha casa, junto com a minha esposa. Tudo tem efeito. Tudo tem influência. Então, a gente deve buscar isso, inshallah. A gente fez essas observações, só para a gente, inshallah, refletir sobre isso. E o de Deus, subhanahu wa ta'ala. Se vocês tiverem alguma pergunta ou qualquer observação, se for pessoalmente bem ou escrito pelos papéis, a gente já tem uma pergunta aqui que é relacionada à pergunta que foi feita antes da aula. Tem alguma pergunta, alguma observação? Essa última frase que o senhor falou, o marido chega, reflete com o marido, isso daí quer dizer o que é? Quando ele chega em casa e a mulher está de cara virada com a brigada, ele sabe que eu fiz alguma coisa. Pode ser. Tipo, por exemplo, a mulher não está bem com ele. Ou a mulher é rebelde com ele. Então, ele diz... Eu vejo o efeito de algo de errado que eu fiz, que eu faço, naquilo que diz respeito à relação entre eu e minha esposa. Tipo, ela estar de cara virada, ela ter rebeldia, ela reclamar a mais da conta, mais do que o normal. Então, se a pessoa não comete o pecado, isso vai influenciar e vai ajudar para que ela esteja bem com ele. Isso é um exemplo que ele deu de algo que ele sente. E isso também pode existir na mulher. Então, a gente está falando que é o efeito. Tudo tem efeito. Tem efeito positivo, tem efeito negativo. E isso a gente vai ter, vai viver e conviver. E a gente busca sempre... Sempre busca para que o efeito positivo seja maior. Alguma outra observação? Tem uma pergunta aqui. Os pais pagam pelo pecado dos filhos? Exemplo, falta de rezar. Tem muita preocupação com os filhos, realmente. Os pais pagam pelo pecado dos filhos? Exemplo, falta de rezar. Se os pais, eles se empenharam totalmente, eles se empenharam para educar e para encaminhar o seu filho. Eles se empenharam. O que significa o empenho? Eles fizeram de tudo. Ensinaram que foram bons. Pai e mãe foram bons exemplos. Se esse filho tiver pecado, eles não pagam por esse pecado. O pecado é dele. Eles pagam, sim, se eles negligenciarem a educação dele. Eles não tiver... Se eles não encaminharem, não orientarem. Temos o exemplo, por exemplo, Allah, subhanahu wa ta'ala, citou a história de Nuh, citou que o filho dele se rebelou contra ele e não acreditou na profecia dele. Mas também, por exemplo, tem gente que chega e fala, ah, meu, filho de Nuh, Nuh era profeta. Imagina eu, então, um simples homem, um simples ser humano. Não. Você tem que ler a história inteira. Nuh, alayhi salam, ele se empenhou. Ele fez de tudo para encaminhar o seu filho. Depois disso, quando ia acontecer o dilúvio, e Allah subhanahu wa ta'ala citou a história toda, e o filho dele disse, Ele ainda disse, falou, aconselhando ele, Quando aconteceu o dilúvio, ainda, Nuh, alayhi salam, estava se empenhando. E se dirigiu a Allah subhanahu wa ta'ala, fez a doa. Agora, não tem mais nada para ele fazer. Vai acontecer o afogamento. A terra inteira vai se afogar, e o filho dele não entrou na arca. Não entrou na arca. Então, o que ele disse? Ele se dirigiu a Allah subhanahu wa ta'ala, fez a doa. E o Senhor tem a promessa da verdade. Então, Ele está pedindo o meu filho. Aí, Allah subhanahu wa ta'ala disse para ele, olha, você agora não tem mais nada a ver. Então, pergunta, os pais pagam pelo pecado dos filhos? Ele está dizendo para Nuh, alayhi salam, você não vai pagar por ele. Você tentou encaminhá-lo e ele não aceitou. Aí, disse para ele, ya Nuhu, innahu la'issa min ahli, innahu amalu gayru salih. Então, esse é um exemplo. Mas, também tem gente que pega, assim, algumas histórias, e fazem disso o que, como dizem, desculpa de aleijada, muleta. Não, olha, foi o filho dele. Não, mas você fez o que Nuhu fez para o filho dele. Então, a gente diz, se a pessoa se empenhou, procurou todos os recursos que pode para educar e para orientar o filho, e depois esse filho tem um pecado, não se orientou ou tem erros, a pessoa não paga por isso. Agora, a pessoa pode ter negligenciado a orientação. Pode ter sido a razão pela qual o filho se desorientou. Aí, a pessoa paga. Aí, isso está no geral, como Nuh, Nuh, al-Sallam diz, Pessoa que estabelece uma boa tradição, faz algo de bom, os outros o seguem, a conselha orientou, principalmente o filho, então. Então, ele vai ter o ajr do conselho que ele deu, e vai ter o ajr daquilo que ele fez e daquilo que os outros fizeram, seguindo o conselho dele. Aí, depois, disse, a mesma coisa também se for uma coisa ruim. وَمَنْ سَلَّكِ الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَ فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ لِهَا إِلَيْا يَوْتْرِيَا E a pessoa que estabelecer algo de ruim, vai ter eluizr, vai ter registrado contra ele a má ação disso, o pecado disso, contra ele, por ele ter feito isso, por ter ensinado isso, e vai ainda carregar nas costas tudo aquilo que os outros fizeram, seguindo o conselho dele. Por quê? Porque ele foi razão do desvio daquele, do outro. Isso na parte espiritual, na parte material, por exemplo, eu que estou comprando uma companhia aqui, eu que estou dando dinheiro, eu que deixo ela sair para o casamento de hacker, os quais não pagam por isso? É culpa do dinheiro? Então, é isso que a gente está dizendo. Então, o que você está acrescentando é exemplo mais direto. Tipo, por exemplo, quando o filho, por exemplo, sai para a balada, sai e tem namorada, e tem zina e tem não sei o quê. E o pai, ele sabe disso, e ele não impede, ele financia isso, então ele paga. Aí entra nisso que eu estou falando. A mesma coisa, a vestimenta da filha, o decote, o pai, ele vê isso, e ele dá isso, concede isso, e não mostra, assim, descontentamento com isso, aí ele paga. Então, o que ela fez é algo dela, mas ele incentivou. Quando é a esposa, o marido que parta, ou os pais que me ensinaram, ou é ela mesmo que já é de uma balada? Cada um tem uma parte. Vai ser dividido, eu não sei o que vai estar lá, agora eu não sei qual é a divisão, cada um, cada uma. Tenho um filho na pré-adolescente, na pré-adolescência ainda não, estou com algumas questões. A parte prática, rezar, fazer o jejum, a gente consegue educar, consegue ensinar. Só que aos poucos, ele traz perguntas de arida mesmo, de fé, mas questiona coisas que às vezes não... Eu não sei, eu tenho que perguntar para um cheiro e tal. Existe alguma técnica, alguma maneira, ou isso vem com o tempo, com o descobrimento? Tem perguntas que eu não consigo responder. E aí, como é que faz? Ele questiona algumas coisas, entendeu? Que fala, espera um pouquinho, aí já entrou no campo de arida, não é? Mas rezar, eu vou falar para ele rezar, mas como é que eu vou colocar isso no coração dele? Como é que funciona essa... Então, todos nós vivemos isso. Com certeza, eu vou ter algumas perguntas que eu vou me constranger em responder. Às vezes não consigo a pergunta completa. Então, a pessoa deve ter o quê? As diretrizes gerais. Por exemplo, olha, tudo está na mão de Allah S.A. Isso é uma diretriz geral, mas não vai alimentar toda dúvida do seu filho, nem do meu filho, com certeza. Mas aí, coloca a diretriz que você sabe, a regra geral, e busca o restante, inshallah, com a procura. Às vezes, também tem muitas perguntas que, na verdade, elas não devem ser respondidas, ou não necessitam de respostas. Tipo, por exemplo, hoje, inclusive, isso que a minha está trazendo, isso é algo que a gente vive muito hoje, principalmente por causa da tecnologia, da internet e tal, como vocês tinham dito aqui, acho que o Shacham estava falando, só tem tudo na... A criança tem tudo aberto, e vê coisas que você não vê. E hoje em dia, tem um grande combate, tem algo que é direcionado para as crianças, para que exista a descrença. Chamam ele em língua árabe e em il-har. Você está sendo bombardeado, e é muito sutil. Até mesmo, se você ver, observar bem, os desenhos animados têm isso. Tem outra coisa que é sutil também, que é a desvirtuação, o que diz respeito à conduta. Por exemplo, as cores, o sensualismo, você chegar e introduzir, sutilmente, eles introduzem, desculpa, sutilmente, que olha, é tudo igual, fica a ver liberdade, cada um faz o que quer. Então, são palavras que são ambíguas, cada um faz o que quer, está certo, mas estão querendo dizer que cada um faz o que quer e você não pode aconselhar contra, ele é livre. Ou seja, você não pode, não é para você ir contra isso. Então, tem coisas que não se respondem, por exemplo, se a criança chega e fala, não, então, Deus criou tudo, não é, Val? Sim. Quem criou Deus? Até, Nabi s.a.w. disse, se alguém chegar e fazer essa pergunta, que diga, A'udhu Billah binashayqan al-wajim. Então, a filosofia ideológica é que, olha, Allah s.w.t. não tem nem início, nem tem fim. Allah s.w.t. não se enquadra naquilo que o ser humano se enquadra, de início, de fim, de ter surgimento. Se você falar que Allah s.w.t. teve início, em árabe se diz, w'ahelif, então, tá bom, e antes, o que que era? Isso não existe. Até a pessoa mesmo, diz, A'udhu Billah Deus não é igual o ser humano. Pronto. Pronto não, ponto. Ponto, né? Ponto. Ele não está pronto. Ainda vai ter outras coisas. Então, com certeza, tem muitas coisas que eu não posso responder. Principalmente, também, levando em consideração a idade da criança. E, às vezes, é algo que ele ouviu, mas ele precisa de algum apoio. É algo que ele chama de Eu quero te dizer apenas Mas a ideia do terbi começou bem, logo cedo, com as crianças, ele vai evitar muita coisa, entenderam? Porque na realidade, o nosso profeta deixou bem claro que 10 de 7, ele falou, muru auladakum, muru auladakum bassalat, estou falando do salat, depois falo sobre a pergunta, então muru auladakum bassalat, com 7, então quando ele fala muru, então quantas vezes vou pedir para o meu filho praticar a oração por dia? Tem que ser 5 vezes, não, não, vou fazer 1 vez, falhou, 5, 5, se você pede para ele 4, falhou, pode pagar por isso, então, mas se você mesmo respeita bem a ordem do nosso profeta, que na realidade, Allah subhanahu wa ta'ala deixou bem claro, Então, o Rassur, o que significa Rassur, mensageiro? Ele pega a mensagem, leva e só entrega, o que foi dado para ele, só entrega, chamado Rassur, por causa disso, tudo que ele fala tem que ser cumprido por mínima coisa. Então, imagina, durante, do 7 até 10, todo dia 5 vezes, pedindo para ele fazer a oração, eles falam, impossível, mustahil, com 10, ele está rezando 5 vezes, sem falha, sem falha, mustahil, mas se você falhou, então, que não adianta, falhou, chegou com 10, começam até ele, não adianta, Então, primeiro, tem que falar para você, antes de falar para ele, porque falei, outra coisa, as perguntas mesmo, porque na realidade, quando ele, jovem, a pergunta não adianta, como o chefe falou, então, está bom, esquece o ponto, não, porque ele vai ouvir a resposta da outra pessoa, Então, nessa ideia, quando ele está grande, tem que procurar mesmo, como alguém da nossa semana falou, a religião, a prática religiosa em casa, traz sabedoria, sim, Porque eu, como pai, as duas semanas atrás, teve palestra na escola, foi o doutor da, não sei que faculdade, foi a tema, os pais são primeiros professores dos filhos, então, não adianta você ser pai, não saber responder, Então, você tem que aprender, então, você tem que aprender, para responder, agora, quando a criança é pequena, na realidade mesmo, mínima resposta, ele pode deixar ele satisfeito, Mas, se ele cresce, não adianta, tem que procurar, se você não persegue, pega ele na mão, vai no chefe, senta com ele, fala, meu filho tem dúvidas, vamos ajudar ele, entendeu? Com tudo isso, seu trabalho, seu trabalho, então, seu trabalho forçado, sempre seguindo a religião, tudo que você oferece para Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala vai dar para você, Em você mesmo, na sua família, nos seus filhos, então, você não vai cansar, porque, ensinar seus filhos, é uma, uma coisa, é gostosa mesmo, Imagina, você está ensinando, está vendo, o resultado do seu ensino, você fica feliz, não é difícil, você faz o que, até pode viver onde você está vivendo, sem problema, Quando a casa é forte, então, nossos filhos saem bem forte, para, eles vão falar, não anda com furano, não anda com furano, não, isso não adianta, Você está falando, você é fraco, você não consegue, qualquer um pode puxar você, não, não é esse seu trabalho, filho, você é forte, você consegue, Você vai conseguir trazer seu amigo, para o bem, então, ele sai da sua casa, ele tem força total, A reza, qual o trabalho da reza? A gente falou, a adoração, a reza é, primeiro, o benefício da reza, você se sentir forte, porque você sente Allah com você, Porque, até o profeta Mousa, ele sentiu medo, quando ele falou, o frium, o frium, e Firaão. O Allah subhanahu wa ta'ala, não se preocupe. Você não fica com medo. Então quando você sente Allah com você não vai, vai por ti. Enni, follow mais. Esma'u, escudo ouve, e ará. Eu vi tudo, então eles vão. Quando abriu o mar na frente, o Firaão atrás, todo mundo com medo menos ser da música. Bem claro. Que que tem Kalla? Ele falou, Kalla in na mai. Por que o Firaão o mundo inteiro traz? Kalla in na mai rabbi, se a ti. É verdade. Esse assunto da pergunta dos filhos, também da influência, Você pode fazer um gráfico Quanto menor a idade da criança Mais essa criança absorve do pai e da mãe Quanto maior a idade Quando ele vai crescendo A proporção de absorção do pai e da mãe diminui E ele absorve da rua, da sociedade lá fora E hoje a sociedade lá fora é a internet também Então quanto maior Ele absorve menos Agora sendo menor, de idade menor Ele absorve mais dos pais A Espanha, por isso quando a gente ouve Saber, olha Saber senão é como foi dito Ordenem a oração com sete anos Ele ainda assimila Depois, quando ele vai crescendo E tendo idade mais avançada Ele assimila muito menos Tem mais alguma pergunta? Tem dez minutos já Dez minutos? Para quê? Para a gente falar? É, dez minutos Para ele descansar Até as 18 para a gente rezar no meu filho? Lá, lá, lá Já encerra a palestra de 18 Tem mais dez minutos que fica a fantasia Eu não gosto de que eles falam mais que dez minutos Até nas palestras, irmão Nós vamos ter uma palestra por chão E a gente coloca E termina Dez, dez Do resto para vocês falarem Porque a gente pode somente falar Para você mais ouvir Pode? Eu acho muito ainda Porque foi uma hora dele Mais ou menos Eu acho que se vocês tiverem algo para falar Hoje a gente pega alguma coisa daqui De lá Estão tão cansados E aí Eu acho que é um 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 Tem algo mais para vocês ouvirem? Um espaço? Depois das 18 A gente retorna para cá Ou só o mesmo? Ah, depois da A gente vai projamação, né? Não, não Mas se vocês já lançaram Tem um bate-papo Depois da gente bate-papo mesmo E aí Se chorasse que tem Uma das questões que eu queria colocar aqui Não sei se vocês vão falar A questão da Quando o filho pergunta Que o Iotamina, ele falou Às vezes as crianças fazem perguntas Que você não sabe e tal Não sei o que É bom sempre responder Nunca deixar sem resposta Mesmo falando a questão Quando fala para o Allah Hoje O professor Ares Salaam Ele falou esse hadis Para os companheiros E ele disse Se falarem isso aqui Farem Então você fala Aí você fala Hoje você tem questões assim Pequenas Na altura das crianças Você fala assim Vamos lá Questões numéricas Começa a falar os números Você sabe? Ele vai saber Ele vai começar por onde? Um Fala Não, não Antes do um Zero Antes do zero Tem alguma coisa? Não tem Você fala Deus colocou coisas assim Pequenas Antes do um é o zero Então não tem nada Antes do um Não tem nada Antes do zero Aí E o fim Tem números que tem fim Não existe Então mesmo assim Você tem exemplos Alguns exemplos pequenos Que encaixam na cabeça Da criança Então essas questões São importantes também Às vezes de colocar Até você achar uma resposta Sempre é bom Perguntar Procurar Pesquisar E colocar aqui Eu vou dar um resumo Assim Em relação a Bom As irmãs aqui Elas querem falar Mas é aqui O que vocês devem falar O nome será que ele me fala Vocês não deixam os mulheres falar É isso que eu estou falando A gente está convidando vocês Para falarem Mas A gente quer aprender Só que a mulher fala os detalhes Os homens falam os detalhes Não, não Nós queremos aprender também Não só das Não Olha A gente já está um pouquinho Velho Mas estamos ouvindo a luta Ficou na minha cabeça Três pontos O homem pode mentir Dete O dia ralão O dia ralão A gente ensina os filhos A não mentir Sim Então O dia ralão O dia ralão A gente se sentiu A gente se sentiu A gente se sentiu Quando a uma esposa A gente se sentiu Foi um incentivo Eu senti Você Ou um incentivo O que é que é que é isso? Eu não posso falar isso para esposa ou não. Parece? Em primeiro lugar... Parece que a nossa liberdade é um teatro liberdade. Para elas! Olha, essas questões. Uma... Essa... Olha, em primeiro lugar... Por isso que não é bom para as mulheres. Elas não querem ouvir também, né? Em primeiro lugar, esse é o hadith do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Nós não podemos recusar o hadith. Quando é o hadith... Mesmo que for uma coisa contra o meu ego, se eu não entendia. Tudo bem? Então, é o hadith do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Il-l-l-fi-sallallahu alaihi wa sallam. Segunda questão. A questão de permitir... Nós falamos que tem regras para permitir. Ele não vai emitir em coisas que pode prejudicar. Olha... Eu pego lá o dinheiro dela, ou ela pega o meu dinheiro e fala... Não, não, não fui eu. O chefe ensinou que vai emitir. Não. Nós falamos em questões para consertar a situação deles. Você é a pessoa mais bela da minha vida. Tá? Isso é normal das pessoas falarem? Isso tanto o homem como a mulher. Não estamos falando dos homens só. Ela pode chegar e falar... Eu estou satisfeita com você. E na realidade, ela não está satisfeita com ele. Ele quer saber, olha... Está satisfeita comigo? Ela fala assim... Amdurillah. Eu estou com o feijão. 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 Não posso mentir aqui. Entendeu? Então essas questões são as palavras que elas não colocam nada de problemas na vida do casal. Não tira direito nenhum, nem dele, nem dela São palavras que eles podem entrar em acordo E isso é normal Quando o Islam colocou essas questões O Islam determinou Olha, você me ama Claro, eu te amo Você é mulher da minha vida Você é mulher da minha vida Tem palavras entre homens e mulheres Que são normais